Resenha de Enê aqui pra vocês. Bom, amores, hoje eu quero contar um pouco da minha experiência com a nova formulação do Enê Pelúcia da Embeleze. O Enê que, por mim, é conhecido há muitos anos, né? Então, assim que eu comecei a usar Enê, foi com ele que eu comecei. E aí, depois de uma pausa de dois meses sem progressiva, eu retornei pro meu amorzinho Pelúcia, tá, gente? Então, tá aqui esse bonitão, nós vamos destrinchar hoje ele aqui pra vocês. Vamos falar o que eu senti de mudança, né? Do que eu usava antes para agora, vou te contar tudo. E eu espero te ajudar a conhecer um pouquinho, principalmente pra você que tá querendo começar a usar Enê. Vamos falar dele aqui pra vocês, tanto quanto iniciante. Pra quem também já é acostumado, já tá nas vidas das Enesadas aí. Como a nossa Embeleze disse, as nossas Enê gatas maravilhosas. Então, eu espero muito que esse vídeo te ajude a conhecer esse Enê, que esse vídeo te ajude a tirar algumas dúvidas. E aquelas que continuarem na sua cabeça, você vai deixar nos comentários pra mim poder te responder, tá? Então, já começa esse vídeo, gente, deixando o seu like. É importante o seu gostei. É a forma que vocês têm de me ajudar no meu trabalho, a valorizar esse conteúdo. Então, deixa a mãozinha pra cima, não custa nada. É de graça. E já se inscreva aqui no canal, já clica em inscrever-se debaixo do vídeo. Vai aparecer um sino, ativa ele pra você não perder nenhuma novidade. Lembrando que temos cupom de desconto no site da Embeleze, no loja da Embeleze. Cupom Netsense aí. Aproveita você comprar qualquer produto de tratamento ou Enê aí pra sua vidinha maravilhosa. Gente, vamos lá. Esse daqui é o Enê Pelúcia Forte, tá bom? Nada de seu cabelo, né, fino? Gente, é assim, ele é um fino resistente. Eu digo que ele é fino porque ele é sem volume. A minha genética é um cabelo sem volume, tá? Ele não é grosso. Mas ele é um cabelo médio, fino pra médio. E ele é resistente. Principalmente aqui, nessa área aqui nas laterais, essa zona aqui lateral, olha. Dos dois lados, ele tem uma resistência muito grande ao alisamento. Então, quando eu fico muito tempo sem passar em Enê, por exemplo, dois meses ou dois meses e pouco, não tem como. Eu venho aqui com o Enê Forte, faço duas aplicações com ele e aí eu prossigo com o médio, sabe? Então, assim, vai muito de acordo com o tempo que eu estou sem Enê nessa cabeça aqui linda, maravilhosa. E hoje, a gente falando um pouquinho, eu vou mostrar agora detalhes. Gente, ao toque dele, sabe o que dá pra perceber? Dá pra sentir que ele já tá um pouco mais emoliente, tá? Eu não sei, no retoque que eu fiz, eu achei que eu já tava com a embalagem nova, mas eu acho que não. Porque eu comprei aqui perto da minha farmácia e eu vi que ele tinha umas pelotas. E os outros que eu usei, que eu comprei em outro lugar, provavelmente já era a nova remessa. O que que aconteceu? Tava totalmente a textura diferente. Exatamente, exatamente essa remessa aqui. E eu sinto assim, você não posso apertar com força, mas aparentemente, quando você tocar nessa nova embalagem, vai aparentar ser um pouco mais viscoso, mais cremoso, mais macio, tá bom? Exatamente isso. A embalagem, ela já vem dizendo que ele tem extrato natural da babosa. Babosa top, amei saber disso, porque meu cabelo ama babosa. Claro, tem também amido de milho, né? O piragolol, que é o agente alisador maravilhoso. Então, é uma composição que pra mim já tem extrato de babosa, eu já tô feliz, tô bacana. Não tem queratina também, top. Na composição, você também vai encontrar o amido de milho, que já vai ajudar a trazer esse alinhamento. O nosso agente alisador piragolol, que é o que faz a estrela do momento. Então, só de saber o extrato de babosa aqui, top, gente, eu já tô, já estou apaixonada. Ele é um produto vegano, não é testado em animais, as informações todas aqui bonitinhas. E é claro que ele tem incompatibilidade com outras químicas. É por isso que eu sempre falo, tá? Ele é incompatível com progressiva, com gradativa, com selagem, com relaxamento, qualquer química. Mas, Nath, como é que eu vou passar inê se ele é incompatível? Ele é incompatível, ele pode ir por cima dessas químicas, tá? Ok. Embora, na minha opinião, né, por experiência minha, isso não é uma regra, possa ser que outras progressivadas usaram ele por cima e não tiveram problema nenhum. Que bom, bacana. Mas o meu cabelo, ele apresentou, né, umas certas dificuldades ali em manter progressiva com enê. Então, houve partes que quis quebrar, outras partes não. Então, eu passei por um grande processo até eu conseguir, de fato, só manter o meu cabelo enezado sem nenhum resquício de progressiva. Graças a Deus, hoje eu não tenho mais. E ele promete o quê, gente? Um cabelo liso, preto, sedoso, com brilho encantador. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu, é, hoje foi, hoje não, ontem foi dia de retoque. Ai, ontem foi dia de retoque. Esse aqui, gente, foi o resultado, sabe, de um cabelo aqui do dia seguinte, mais de 24 horas depois, raiz sem prancha, sem pente alisador. Dessa vez, a raiz tá aqui do jeito, parece até que eu passei, né, a prancha. Você pode ver que ela já tá, o quê, ó, cedendo bastante. Olha, não parece que eu passei o meu pente alisador, mas eu não, de fato, eu não passei. O que é muito bacana. Bom, minha gente, agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. O cheiro, pra mim, é, pra mim continua a mesma coisa, sabe? Eu não sei se relacionado ao cheiro diminuiu, porque eu não lembro muito, né? Eu não tenho essa lembrança bem presente, como era quando eu comecei com pelúcia. Eu fiquei um bom tempo sem usar pelúcia, né? Então, assim, eu não sei dizer pra vocês. Agora, consistência, eu posso dizer pra vocês que essa consistência aqui tá diferenciada, gente. Assim, graças a Deus, tá uma diferença muito grande. Ele tá mais cremoso. Tá mais viscoso. Aquilo que eu falei no começo do vídeo, quando você aperta, mas não é somente quando você aperta. Quando você coloca na sua mão, você já vê a olho nu, que mudou bastante. Então, eu gostei muito dessa formulação. E, na minha opinião, é uma formulação que está alisando mais, tá? Eu senti isso. Eu já usei esse preto forte quando eu comecei o ENE. E, gente, ele tá alisando muito mais, tá? Eu sinto isso. Então, assim, olha, gente. O cabelo, ele responde... Essas ondulações aqui, pra mim, é normal, tá? Eu só falto mais duas aplicações de ENE na minha raiz, tá legal? E esse pelúcia, ele tem dado conta, tá? De pegar... Agora, eu não tô mais usando a técnica da chapinha. Eu já passei dessa fase. Eu já tô passando já com a raiz assim mesmo. E, cada vez que passa, o cabelo, ele vai e fica mais liso. Gente, de fato, é uma nova formulação que tá alisando mais? Sim, está. Em relação ao cheiro, Nath, eu não sei expressar isso pra vocês. Se eu tivesse usado um pouco há menos tempo, né? Eu ia saber comparar pra vocês. Mas, na questão de tato, na questão de textura, sim, tá cremosíssimo. Tá maravilhoso. É claro que, dependendo da região que você mora, Rio Grande do Sul, vai mudar um pouco. Isso vai de acordo também com a nossa cidade, né? Com o clima da nossa cidade. Porém, posso dizer pra vocês que eu, aqui do Rio de Janeiro, Carioca... Eu consegui perceber, sim, essa grande... Pra mim foi grande, sabe? Pra mim foi grande diferença na textura e alisamento. As duas coisas que eu percebi de cara. Caramba, a textura é outra e o alisamento também. Então, de fato, eu amei esse bonitão. Tá aqui essa resenha linda, maravilhosa. Vídeos aparecendo pra vocês a todo momento. Sobre o resultado desse cabelo, que está incrível, gente. E aí, vocês gostaram do vídeo? Eu amei gravar essa resenha pra vocês. Sim, vamos ter mais retoques aqui. Mais vídeos falando sobre ENE com vocês, né? Há muitas dúvidas aqui. Então, tem muita coisa que a gente vai falar sobre ENE. Eu fiz um vídeo aqui no canal, dando cinco dicas. Gente básica. Não são nem metade, mas assim, aqui. Cinco dicas básicas pra você iniciar o ENE. Pra quem quer começar o ENE, tem o básico. Começa pela estrutura. Nunca comece pelo acabamento, mas pela estrutura, né? Então, eu dei essas cinco dicas e tem outras coisas que eu quero muito comentar com vocês durante esse tempo aí, né? Eu sendo aqui essa ENESada com pelúcia maravilhosa. Bom, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentários, que eu retorno aqui pra gente bater aquele papo. Tá bom? Um beijo. Nesse seu coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri